Oi, por que? Por que sim, dá a mão. Ah, ele vai te falar, amor. Ô, pera aí. O gordo tá ali. O que? O gordo tá ali. Ali é onde? E ele tá... Ele já foi preso lá, já invadiram a casa dele. Quero ver se vai dar alguma coisa aqui com ele. Vamos levar. Bom, vamos voltar e avisar o pessoal que estão vindo atrás e estão reprimindo aqui. Eu não vou falar nada. É o seu parceiro aí, Juca. Pensa aí, todo mundo. Eles vão vir pegando todo mundo aqui. Olha aqui, tem um grupinho aqui e tem outro lá. Só não pegaram a gente porque tem vocês dois. Vamos aí, seu parceiro. O que vai fazer o que? Eu não vou pegar. Eles viram ali. Ele tá de dread. E batiram a casa dele, pegaram o computador, todo mundo político, um monte de coisa. E alegaram que ele é o organizador desse negócio aqui. Estão tentando criminalizar, dizer que ele é fone ou que ele é terrorista, coisa assim. Por isso que eu parei pra filmar ele. O de dread ali. Eu tô ali? Mas encostaram o ônibus ali, ó. Olha lá, ó. Ah, mas certo eles davam com o negócio, não foi também? Tem vários carapês. Não sabe. Então eles levam e tentam acusar, tá ligado? Não, agora eu vou tomar um pau ali dentro. Quer ver? Na delegacia, sabe? Não, a direita também. Tá de importância ali, ó. Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. Ah, tá ligado.